Pessoal, há cinco anos atrás, cara, três anos atrás, estava muito difícil, é demais da conta. Quem conhece o cara da Guatatuba? Pô, era meu passeio, cara, cem quilômetros de bondão ainda. Pô, era o que dava, era o que dava. Mas sempre com o livro na mochila, cara, sempre com o livro na mochila, sempre focado. Eu ia lá, mas eu achava que eu estava, né, numa praia lá no Caribe. Eu enxergava assim, eu visualizava assim, eu persegui isso ao longo dos anos. Porque se eu não acreditar na minha cabeça, não vai acontecer, cara. Não tem isso. E tem tanta gente o dia inteiro que o cara fica dando mensagem errada pra ele mesmo. Se você disparar um monte de mensagem pra tua cabeça, a Arina, há dois anos, né, Arina? Ali foi um sofazinho, ela chegou pra mim e falou, nossa, tá tudo ruim, quero ser quieta da tal. E eu falei com ela assim, ó, isso, irmã, vamos chorar junto, irmã. Tá ruim, né? Hoje, qual é o problema dela? Não consegue atender, não consegue contratar gente, muita gente, muita equipe, crescendo no escritório em Brasília. Mudou completamente os resultados dela. Por quê? Ambiência. Ambiência. Ambiência é tudo. Ambiência. Ou seja, nos meus grupos de mentoria, a gente trabalha isso. E pra que isso aconteça, você, a mentalidade tem que mudar. Você não vai falar de marketing, Cristiano? Não vou. Marketing é tranquilo, pessoal. Mas se vocês não entenderem que vocês são empresários e tem que mudar a cabeça, mudar a mentalidade, não vai acontecer. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, ou seja, mudar essa mentalidade pra empresário do direito. Todo mundo tem um porquê, né? Todo mundo tem um porquê. Esse Descubra-se o Porquê é de um camarada que se chama Simão Sinek. Aliás, o Simão Sinek tem dois livros incríveis, né? Um deles é esse aqui. Por quê? O porquê é o que te faz acordar todos os dias. Minha filha mora comigo, né? Eu tenho a guarda dela. Seis horas, eu acordo dela seis, seis e quinze da manhã pela escola. Outro dia ela acordou e falou, papai, tá chegando o dia que a gente vai ver a neve? Papai, tá chegando o dia que a gente vai lá ver o Mickey? Pô, eu tenho que fazer o quê? Se vira, bichão. Se vira, bichão. Vai pra rua, cara. Vai pra rua, vai atender, vai perseguir aquele cara que mandou uma mensagem pra você ontem e ficou faltando um documento. Vou ligar pra ele e aí aquele documento? Ah, eu não fui no cartório ainda. Pô, eu vou mandar alguém no cartório pegar o documento pra você então? Não é? Simples. Eu sou ativo, cara. Eu saio de casa com o olho setado pra fazer negócio. Não tem essa. Minha filha quer ver a neve, cara. Eu vou pegar, vou pôr o desenho lá da... Como é que é? Frozen? Não tem isso, cara. Não tem essa. Ela quer ir e eu tenho que realizar o sonho dela. Isso é meu porquê. Todo mundo tem um porquê aqui, não tem? Não é? Pô, isso vai exigir o quê? Meu, não tem como, cara. Tem que ir pra cima. Não tem outro jeito de você ter resultado. Por qual motivo vocês acordam todos os dias? Por qual motivo você acorda todos os dias, Marcelo? Pelo teu filho, ele tá aí do lado. Olha pro amiguinho do lado. Amiguinho do lado foi duro, né? Olha pro amigo do lado. Qual é o teu porquê? Pergunta pra ele. Vamos lá. O que vocês vieram buscar aqui? Vamos lá. Qual é o teu porquê, doutora? Qual é o teu porquê? Vamos lá. Ó. Existe um livro que chama Efeito Cumulativo. Esse livro aqui, ó. Tudo que a gente faz tem um efeito cumulativo. Pro bom ou pro ruim. No meu caso, eu bebia todo dia. Meu corpo tava um caco. Minha mente... Por quê? Era o efeito cumulativo de coisas ruins. De atitudes ruins. Agora, se vocês saírem daqui com esse embalo de fazendo uma série de... Estou focado e setado pra fazer isso. Vai ter um efeito cumulativo também, né? Existe um outro livro que é uma mentalidade importante que vocês precisam ter. Do mesmo autor do Porquê, é o Simon Sinek, que fala o jogo infinito. Pessoal, pra sobreviver nesse mundo hoje, a tua mentalidade tem que ser infinita. Eu fui contratar um rapaz outro dia, ele falou assim, ah, eu já terminei meus estudos. Olha o que ele falou isso. Eu falei, matou. Estudo não termina, cara. Todo dia tem coisa nova. Você tem que ter uma mentalidade infinita. Uma mentalidade infinita. Essa mentalidade infinita, internet, se você não tiver mentalidade infinita, quem faz Google aí há mais tempo? Quem faz Google há um ano? Há dois anos? Há três anos? Quatro? Quatro? Cinco? Faça sete. Era Google AdWords. Era Google Palavra Chaves. Hoje é Google Ads. Ao longo desses anos todos, o Google mudou absurdamente. E vem mudando. Agora é uma mudança brusca de novo. É um novo paradigma com a inteligência artificial. Se eu não tivesse essa mentalidade infinita, esquece. Eu já tinha parado lá atrás. Eu já tinha parado lá atrás. Ok? Ok? Ok?